Boa tarde. Durante muitos anos, desde que a humanidade se organizou em grupos e comunidades, as mulheres pariam seus filhos ao lado de outras mulheres, em suas casas, com suas famílias. Na enorme maioria das vezes, tudo corria bem, mas em muitos casos, aconteciam mortes de mulheres ou de seus bebês. Por muitos milênios, isso foi aceito como parte natural da vida e da seleção natural. Isso durou até parte do século XIX, quando novas descobertas e tecnologias foram incorporadas ao conhecimento, como a antissepsia, os antibióticos, a anestesia, a cirurgia, e os médicos começaram a atuar com um instrumental específico para partos complicados. À medida que o conhecimento científico foi se expandindo de forma muito rápida e o sistema patriarcal foi dominando a sociedade, as parteiras foram gradativamente sendo excluídas do cenário do parto, o que fez também com que as mulheres fossem perdendo o conhecimento sobre seus corpos, seus ciclos, suas funções fisiológicas. O fato é que nesse processo muitos avanços foram conseguidos, sendo que o principal deles foi a redução acentuada das mortes de mães e crianças. Porém, como em quase todos os aspectos da nossa civilização, nós exageramos, nós erramos a mão. Então, hoje, no mundo inteiro, as taxas de cesáreas e intervenções nos partos crescem ano a ano. E isso não é acompanhado de uma redução significativa da mortalidade e de complicações durante os partos. O Brasil tem o desprazer de ostentar hoje o vergonhoso título de campeão em número de cesáreas. E com uma taxa de mortalidade materna ainda muito distante dos objetivos do milênio acordados com a ONU. Nas últimas décadas, vem crescendo um movimento das mulheres e de uma corrente de profissionais por uma mudança nesse cenário, chamado de Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento. Esse movimento procura aliar a arte das parteiras com a ciência obstétrica. O que está se buscando, na verdade, é a retomada do protagonismo da mulher. E isso quer dizer o quê? É o respeito à autonomia em relação a como, onde e com quem essa mulher deseja ter o seu parto. Inclui uma visão do parto como um evento biopsicossocial, familiar e integrativo. Há inclusão dos aspectos emocionais, psicológicos e até espirituais no processo de gestar e parir. Inclui a assistência por uma equipe transdisciplinar, ou seja, admite e incentiva a presença de outros profissionais na ciência ao parto, como as enfermeiras obstétricas, as obstetrizes que são parteiras com formação universitária e doulas, todos trabalhando de forma horizontal e agregando seus saberes. Prevê que as intervenções do parto, quando necessárias, sejam realizadas de forma racional e criteriosa e com base em evidências científicas, ou seja, não se exclui a tecnologia, mas sim o seu abuso. Essa mudança de paradigma já está instalada na sociedade, já está acontecendo e é uma crise instalada na sociedade por causa desta mudança em curso. Hoje, as mulheres que querem ter um parto respeitoso, a gente brinca que elas têm que praticamente matar um leão por dia. Elas querem, na verdade, que seus filhos sejam recebidos neste mundo de forma digna e que esses processos de formação do vínculo e maternagem sejam também respeitados. Elas acreditam que são capazes de gestar, de parir e de maternar sem a tutela e a imposição do poder médico. Querem que o sistema médico, na verdade, seja seu aliado e não seu algóis. Essas mulheres, elas estudam, elas se informam, elas decidem e elas fazem opções da forma mais consciente possível. Mas o que que acontece? Muitas mulheres são envolvidas e tomadas pela cultura do medo do parto e medo da dor e não têm acesso a informações de qualidade. Por outro lado, os médicos e os profissionais de saúde, os familiares, a sua rede de contato e a própria sociedade, todo mundo deixou de acreditar no parto como um evento fisiológico, como um evento normal, seguro e que foi desenhado pela natureza para funcionar na maioria das vezes. Eles são levados, todo mundo é levado pelo senso comum, que impõe que o parto seja necessariamente um evento médico e que seja cercado de tecnologia. Por outro lado, a formação do médico é voltada para a patologia, para a doença, e há uma deficiência na formação dos médicos, na assistência, no ensino da assistência ao parto normal. Eles são treinados, na verdade, para intervir sempre, para salvar a mãe e o bebê. E a nossa sociedade de consumo imediatista, ela não tem mais paciência, nem estrutura emocional, para lidar com o tempo necessário e com a imprevisibilidade do parto. E muitas mulheres hoje ainda sofrem muitas violências no momento do parto, tanto por parte de profissionais de saúde, como também por protocolos institucionais rígidos, além de péssimas condições de atendimento. O que aconteceu com toda essa crise? Os órgãos e gestores de saúde pública, preocupados com esse cenário e pressionados também pelos movimentos sociais, estão tentando criar mecanismos para conter o avanço nas taxas de cesáreas e intervenções no parto, estão tentando incentivar a humanização do parto e nascimento e melhorar os indicadores de qualidade. Tudo isso através da criação de diversas políticas públicas, como a rede cegonha, a criação de censo de parto normal, diretrizes, resoluções. Essas estratégias, no entanto, esbarram numa série de dificuldades. Hoje existe uma crise política de desconfiança e descrença nos gestores e nos governos. Existe uma carência de leitos na rede pública, por falta de investimentos, por má distribuição, e a carência de leitos também na rede privada. A rede privada é regida pelas leis de mercado e a obstetrícia, principalmente a obstetrícia fisiológica, não dá lucro aos hospitais. Há uma evasão dos profissionais médicos da obstetrícia e da neonatologia. São profissões muito difíceis, que exigem muito do profissional. Existe também uma disputa de poder entre os médicos e as outras categorias. Essa crise toda do sistema faz com que as pessoas deixem de enxergar novos caminhos e se percam em reuniões intermináveis, se queixando, todo mundo se queixando e reclamando. Do governo, dos gestores, dos médicos, dos enfermeiros, das mulheres, todo mundo reclamando de todo mundo e cada um se colocando nesse papel de vítima inocente. Eu sou médica obstetra, sou formada há 32 anos e minha prática sempre foi voltada para o incentivo ao parto normal, a redução das intervenções e respeito à fisiologia da gestação e do parto. Eu trabalho em consultório privado e atuo também no setor público, no centro de parto normal da Mansão do Caminho, além de 30 anos trabalhando como obstetra do Ministério da Saúde. Meu último local de trabalho na maternidade Climério de Oliveira, que é a maternidade escola da UFBA. Eu, nos últimos anos, andava descrente também, entrei nesse modelo de reclamar de tudo, mas nos últimos cinco anos, minha prática profissional, tanto no serviço privado, quanto no setor público, passou por uma série de avanços, uma série de mudanças, que eu considero como avanços super importantes. A principal mudança que eu fiz foi a incorporação do trabalho em equipe, com a valorização da enfermeira obstetra, com seu saber próprio, experimentando e aperfeiçoando o relacionamento horizontal entre os profissionais. Incentivamos também a presença de dolas, que são profissionais que cuidam de oferecer suporte contínuo, físico e emocional à gestante. Nós procuramos fazer uma integração desses saberes, e todos têm o objetivo de prover a segurança e o bem-estar da mulher e do bebê, reforçando a confiança dela em si mesma e no parto, e interferindo o mínimo possível no processo. Todas essas condutas e decisões são discutidas e as responsabilidades são compartilhadas com a mulher. Nós incentivamos a procura de grupos de apoio às gestantes e às mães, tanto presenciais quanto virtuais, o que faz com que elas troquem informações e dialoguem com pessoas e profissionais que falam a mesma língua, aumentando sua confiança. Além disso, nós, profissionais, contamos também com a rede de apoio. Nós temos colegas que atuam de forma parecida na mesma cidade, que nos dão suporte em casos de intercorrências, de complicações, e nos dão cobertura também quando nós precisamos nos afastar de outras atividades. Nós também contamos com grupos de apoio e de discussão de casos através da internet, com profissionais que atuam dentro desse mesmo paradigma. São todos estudiosos, pesquisadores, professores, todos vinculados à medicina baseada em evidência. Essa rede nos dá suporte diante da oposição e das críticas do sistema médico, dos colegas, das instituições, e diante também do nosso próprio medo e ambivalência. Essas mudanças simples que eu consegui fazer, que é a ampliação do olhar para outros horizontes, a ampliação do conhecimento e estudo constante da ciência obstétrica e de outras áreas, essa formação de parceria e essa rede de apoio, fizeram toda a diferença na minha vida. Fizeram com que hoje eu encontrasse uma grande alegria e prazer com o meu trabalho. Não só porque meus indicadores de qualidade melhoraram, mas porque, na verdade, me fazem acreditar que todo o estudo, que os dias e noites sem dormir, vale a pena, pelo sentimento de estar prestando um serviço em benefício de algo muito maior. Eu, hoje, acredito que nós podemos ser autores de nossa própria história, que nós podemos mudar os rumos de nossa vida através de nossas escolhas e de nosso alinhamento com essa intenção positiva. Eu convido todos a refletir sobre o papel que cada um de nós pode exercer a fim de contribuir com essa mudança. Porque nós realmente acreditamos que nascer de uma forma respeitosa e não violenta é o primeiro passo para a grande mudança da humanidade e do planeta. Obrigada.